Olá, fala galerinha, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que estejam todos ótimos na paz do Senhor. Bom, como vocês sabem, eu sou a professora Rosa Vânia e eu trabalho com a disciplina Geografia e nós hoje vamos ter uma aula maravilhosa, mas antes disso deixa eu me autodescrever para vocês. Eu sou negra, tenho cabelos negros, estou usando um jaleco branco, com blusinha branca de bolinha, eu uso um óculos vermelho e atrás de mim tem a logomarca da Prefeitura de Feira de Santana e da Secretaria de Educação. Vamos na nossa aula? Como eu falei, sou a professora Rosa Vânia, trabalho com a disciplina Geografia e hoje nós vamos ter mais uma aula do sétimo ano, é a nossa aula 11. Vamos ver o que tem reservado para a gente hoje? Bom, aqui com esse monte de gente aí, já dá uma ideia, né, tem esses selos postais aí, já dá uma ideia que nós vamos falar de pessoas que viajam, né, que mudam de um lugar para o outro, isso mesmo. Nós vamos falar dos fluxos migratórios, nesse caso especificamente dos fluxos migratórios do território brasileiro, que a gente sabe, né, que desde o processo do descobrimento, né, do famoso descobrimento do Brasil, que a gente recebe, né, imigrantes. Então, na realidade, esses imigrantes, eles se espalharam, né, pelo Brasil como um todo, que nós já vimos, né, em outros momentos, e agora vamos entender um pouquinho sobre esse processo. Bom, antes que a gente comece a falar totalmente, vamos relembrar esses conceitos, esses, né, três conceitos, que a gente já falou em outros momentos, mas pode ser que você tenha esquecido e nunca, né, é demais a gente estar relembrando aquilo que a gente já aprendeu. Então, migração é movimento da população no espaço, é aquele processo no qual eu estou em uma cidade, num país, né, e mudo para outro. E existem duas formas de a gente entender isso, porque uma é o processo de saída, que a gente chama de é migração, a letra é destacadinha, né, a letra é em vermelho, então é saída da população de um determinado local. E essa migração, né, ela é entendida como, digamos assim, eu saí lá daquela minha cidade e vou morar em uma outra cidade, eu vou morar em um outro país, né, o que que eu devo entender disso aí? Mudou todo o governo, né, seja ele municipal, seja ele estadual ou federal, mudou, eu migrei, eu fui embora para outro canto. Agora, este canto que eu cheguei, eu chamo de imigração, ó lá, ó, destacadinho com a letra I. Então, ele tem uma linha, né, que liga os dois, esse processo de emigração e imigração, eles ocorrem ligadinhos, né, tem uma linha entre eles que ligam eles. Então, o processo de imigração é a chegada, né, em uma outra cidade, em uma outra região, em um outro país, né, não é aquele processo que a gente vê todo dia, né, digamos assim, de mudar de um bairro para outro. Eu continuo na mesma cidade, né, eu não emigrei ali da cidade, eu continuo na mesma cidade. No máximo, emigrei ali do bairro, mas a gente tem esse processo mesmo, saindo da cidade, saindo de um estado, saindo de um país, né. Então, é migração, é processo de saída, né, o deslocamento no sentido de saída. E imigração, falei daí, o deslocamento no sentido de entrada. Então, os portugueses, quando eles vieram para aqui, eles fizeram um processo, né, de imigração. E, quando eles saíram lá de Portugal, eles fizeram um processo de emigração. Entendido, né? E imigração é essa movimentação da população no espaço, seja ele no processo de imigração ou de imigração. E, na realidade, quando eu migro, eu passo os dois juntos, né? Eu saio, eu não vou ficar lá no espaço, eu tenho que sair do local onde estou para chegar a um outro local. Passinho assim. E por que será, né, que as pessoas mudam? As principais causas, claro que existem outras, mas particulares, mas a gente está citando agora as principais. Então, as principais causas, né, que fazem com que eu migre, elas são as causas políticas, né, as perseguições políticas, que é quando tem um regime, né, de governo lá, que você não pode professar suas ideias ou que você passa a ser inimigo, né, pessoa não grata desse governo, e aí você realmente tem que sair. Às vezes, você é convidado a sair, não é nem você que decide sair, você é convidado a sair, você acaba tendo, né, que se exilar, acaba tendo que ir para qualquer outro país aí, para se ver livre desse momento, dessas perseguições políticas. Outro fator que a gente observa também são as guerras, né, que elas acontecem nos espaços urbanos, às vezes também, né, em alguns espaços rurais, mas é mais comum nos espaços urbanos, e a população tem que sair, porque se não sair, vem uma bomba, vem os soldados, vem uma série de situações que envolvem as guerras e que pode comprometer, né, a saúde ou até mesmo a vida das pessoas que estão lá. Então, elas são obrigadas a desocupar os espaços, porque aqueles espaços ali passam a ser, né, os campos de guerra deles, né, que estão lá disputando aquele espaço. Então, as guerras, elas normalmente fazem com que as pessoas saiam da sua cidade de origem. Perceba que não é assim, a pessoa estava com muita vontade de sair, né, e elas foram obrigadas, né, nesses dois casos. As outras situações, né, as próximas que a gente vai estudar agora, elas falam de condições econômicas, né, de condições sociais. Por exemplo, eu estou numa cidade que, é, eu já cheguei, embora, dizer assim, o mais alto que eu posso ir naquela cidade ali no meu emprego, né, no meu trabalho. E os salários, eles estão compensos com se eu estivesse trabalhando em uma outra cidade. Então, em busca dessas melhores, digamos assim, né, condições salariais, dessas melhores relações trabalhistas, né, um reconhecimento profissional, alguma coisa assim, aí eu vou buscar uma outra cidade. Ou pode até ser que eu nem tenha essa vaga do que eu me formei na cidade que eu estou. Aí eu vou buscar, né, cidades maiores, com oportunidades maiores e até mesmo remuneração melhor. E tem também a questão, né, das más condições de vida. Isso acontece muito em áreas, né, que tem problemas naturais, por exemplo, da própria seca, né, que muitas pessoas passam fome, perdem seus animais, vivem uma situação, assim, de muita restrição. E aí, eles acabam decidindo vender tudo e ir embora procurar, né, melhorar de vida em outra cidade. A gente sabe que isso tem uma série de reticências. Não é tudo que a gente imagina que vai acontecer, que acontece. Porque, às vezes, você vai para uma cidade grande, e essa cidade grande, você não consegue se identificar, não tem mais aquela coisa de você conhecer, né, a pessoa, a família toda daquela pessoa, que é o que acontece, às vezes, nos espaços rurais, né. E aí, você chega na cidade, tá, aquele monte de prédio, aquele monte de construção lá. Você não sabe em que casa vai bater, você não sabe em que canto, né, você vai se apoiar. Muitas vezes, você, né, é ludibriado por pessoas que já estão acostumadas a esperar nas rodoviárias, né, os migrantes que vêm principalmente do Nordeste para a região Sudeste do nosso país. E aí, consequentemente, né, tem essa questão de que eles são, embora com uma expressão que a gente tem muito aqui em feira, né, eles são passar da perna, ou seja, as pessoas enrolam, tomam o restinho de dinheiro que eles ainda têm, e eles, infelizmente, ficam em situações mais difíceis ainda até do que já estava lá, porque eles passam, às vezes, a viver em situação de rua, e que todo mundo sabe que a situação de rua, ela já é, por si só, cheia de problemas, né. E as catástrofes naturais, é exemplo, né, de terremotos, aí na imagem está mostrando, né, os terremotos que, às vezes, né, eles são tão desastrosos, né, a partir de cinco da escalar vista, os desastres, né, com a questão de casas, né, desabando, rachadura nas paredes, ou até mesmo a casa cair toda lá, a gente vai observar com os terremotos. Outro fenômeno também são os tsunamis, que são aquelas ondas gigantescas, que ou você, né, sai, ou, infelizmente, né, você vai sofrer, muitas delas também levam às construções, e as construções, elas não, não aguentam, né, aquele volume de água toda. E uma que você tem que sair mesmo, né, que são os vulcões, ou você sai do caminho da lava, ou ela vai queimar você. Então, tem outra coisa, ela tem que seguir o curso dela, e não tem nada que vá ali, né, a não ser que crie barreiras já específicas para isso, mas, normalmente, ela segue o curso dela, normalmente, tudo que está na frente, ela quer. Mas aí, agora, minha pergunta, ó, para a Rose, mas a gente tem isso tudo aqui no Brasil? Graças a Deus que não, né? A gente, aqui no Brasil, a gente migra especificamente, né, por questões políticas ou questões econômicas, porque, graças a Deus, a gente não tem os terremotos, graças a Deus a gente não tem os tsunamis, graças a Deus a gente não tem o fenômeno, né, dos vulcanismos. Então, na realidade, guerras também, né, a gente não tem como foi a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, né, a gente não tem essas guerras, então, as duas causas principais mesmo são as questões econômicas, que a gente vai buscar melhores condições de vida, né, de estudo, de trabalho, de reconhecimento, de qualificação, de tudo, né, e também a questão das condições de vida, eu noto que eu não estou desenvolvendo, não estou conseguindo sustentar a minha família, não estou conseguindo progredir muito, aí essas condições de vida me faz sair, largar minha terra, minha história, toda a minha identidade para ir buscar nessas condições em outros locais. Então, os outros são causas da migração, mas não são causas relacionadas ao território brasileiro, viu? Bom, os principais motivos para a migração, como eu falei para vocês, são os econômicos e os políticos. Aí eu mostrei aqui, né, a gente sonha, né, de chegar nessa cidade grande, né, de aqui no caso, né, que ele vive na seca, até de ser um local que chove muito, arborizado, ele está sonhando lá, né, que vai ter melhores condições e que também vai ter essa oportunidade de emprego mais facilitado. E aqui tem outra também, né, é outro processo que a gente sai, vende tudo que tem, né, o pouquinho que tem e se depara com essa cidade grande aí. Ao fundo, a gente tem uma cidade grande mais desenvolvida e aqui à frente a gente tem uma favela, né. Normalmente, às vezes, a depender do grau de dinheiro que se tem, infelizmente, vai ocupar essas áreas aí, que são áreas de construções, na maioria das vezes, ou quase todas as vezes, irregulares, onde a gente não tem saneamento básico, não tem, né, água, de forma legal. A gente tem o famoso Ivo Velho Gato, que a gente conhece muito bem, né, e as condições políticas, que aqui tem a baixa ditadura, que foi, né, um momento no qual muitas pessoas sumiram, que até hoje não acharam nem as lançadas, né, e muitas pessoas também tiveram que sair do seu país para poder fugir das perseguições que estavam tendo. Para mim, eu chamo muito atenção essa questão do povo no poder, né, hoje a gente está vivendo um momento de que algumas pessoas estão pedindo para que volte a ditadura, né. Eu não sei porquê o povo, que já sofre tanto, e que a gente conseguiu conquistar vários direitos, está pedindo de novo para a gente perder esse pouco de poder que a gente conseguiu. Eu não sei, mas aí a questão ideológica de cada um não é o assunto da aula, a gente pode até, né, discutir isso depois, mas, de qualquer forma, esses são, essas são as duas principais causas, né, pelas quais a gente vive. Bom, fluxos migratórios, década de 1940 a 1960. Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente dividiu aqui, pegou, fez um recorte no tempo aí, e a gente começou a observar. Essas setinhas vermelhas aqui, elas são as setas desse fluxo, ou seja, desse movimento, né, dessa saída da população. Então, nessa década, né, nesse período, nesse intervalo aí de 20 anos, a gente tem a saída do pessoal do Nordeste aí, tá vendo, mostrando vários estados, inclusive o nosso estado aqui da Bahia, onde eles estavam vindo para o Sudeste e para o Sul do país, e também um tanto vindo para a região, né, do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás. Mas, inicialmente, a gente veio para São Paulo por conta, né, do próprio desenvolvimento do café, e aí estava formando, estava tendo um processo de urbanização, formando muitas cidades, precisando de muitas pessoas para trabalhar nesse processo, né, de desenvolvimento industrial. Então, foi um polo de atração para essa região aí. Em contrapartida, toda vez que você fala de um polo de atração, você também fala de um polo de repulsão. Então, eu tenho um polo que eu expulso as pessoas, e eu tenho um canto que eu atraio as pessoas. Então, nessas décadas aí, né, da década de 40 a 60, o Nordeste foi um espaço de repulsão. Então, ele perdeu muitos de seus habitantes, que eles deixaram de morar no Nordeste e foram morar na região Sudeste, ou na região Centro-Oeste, ou na região Sul. Mais precisamente, na região Nordeste. Então, a gente teve, né, no caso lá, por conta do café, lá no século XIX, né, e a migração também para a Amazônia, devido ao ciclo da borracha, né. Mas isso aí foi quando a gente começou a andar um pouquinho mais perto já para a década de 60. O fluxo maior mesmo, entre 40 e 50, ficou nessa parte aqui mais do litoral. Mas, como nós já estudamos anteriormente, né, da formação do território brasileiro, a gente viu que logo depois que veio aqui, nós tivemos as drogas do sertão, que jogou o pessoal para vir também do Nordeste, né, para a região da Amazônia. Então, a migração de Nordestino, mais uma vez, né, para Goiás, em virtude da construção de Brasília, que vocês sabem que a capital era aqui, né, em Salvador, depois mudou para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro mudou para o Distrito Federal. E aí, Brasília passou a ser a capital do poder, né, do nosso país. Então, isso tudo aconteceu, né, entre a década de 40 e a década de 60. Foram, assim, fatos marcantes que fizeram porque as pessoas saíssem. Eu acho que não tem uma pessoa aqui no nosso estado, aqui no Nordeste, que não tenha pelo menos um amigo ou um parente que saiu para buscar, né, essas condições de vida lá nessa região, no caso, a região Sudeste. Outro fluxo migratório, ó, já está vendo? Aí, de 60, já no início de 60, a gente começou também a migrar do Nordeste para a região Norte. E também, parte das pessoas que migraram do Nordeste para a região Sudeste também começaram a migrar em direção à região Norte, né, primeira parte da região, né, Centro-Oeste, para depois chegar na questão da região Norte. Aí, vamos lá, as migrações, né, de paulistas para a Rondônia e o Mato Grosso na década de 70. Então, a gente já começou, né, vindo aqui nessa direção, justamente pelo fato, né, do ciclo da borracha, do ouro que se descobriu aí, né, as drogas do sertão, que eram muito valorizadas. O Centro-Oeste, Brasília, né, e arredores, área do interior do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, onde ocorre a expansão da pecuária e da agricultura comercial. Então, aqui e agora, eu já comecei a ter um novo olhar sobre essa agricultura. Ela já não era mais aquela coisa familiar, aquela coisa, né, sem muita preocupação com a qualidade. era, em passada, né, aquele conhecimento de pai para filha. Ele agora começou a empregar também um estudo para melhorar a produção aí nessa região. Então, começou a atrair, e até hoje, né, essa parte da agricultura e da pecuária ainda é muito forte, né, nessa região. E ela se especializou nisso e está levando, né, o seu grande desenvolvimento. Aí, com relação a isso. Já a região norte, né, o extrativismo mineral, em Rondônia, né, no Amapá, no Pará, zonas madeireiras, né, no Pará e no Amazonas, e áreas agrícolas em Rondônia e no Acre. Então, a gente vai perceber aqui que é muito uma coisa, assim, ligada ainda ao setor primário, né, ao setor do extrativismo, até porque a gente tem muitas madeiras, né, por conta da floresta amazônica aí. E a gente também tem a questão do ouro, né, que foi descoberto aí. E aí, de qualquer forma, degradou um pouco essa rede, um pouco não, muito, né, porque para a gente tirar o ouro tem que arrancar a floresta e fazer um buraco enorme lá. Então, na realidade, essa, esse espaço aqui, ele começou a ter um certo interesse e também a construção das ferrovias e tudo, deu todo um ar diferenciado nessa região. Embora ela ainda, até hoje, continue com muitas características naturais, né, atuantes aí nessa região. Até agora tudo tranquilinho? Aí a gente vai ver agora. E hoje, né, no passado era assim, né? E hoje, como é que são essas migrações? Elas ainda continuam concentradas, na parte mais do litoral do território brasileiro? Continuam, sim. A gente ainda tem estados como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Minas Gerais, ainda como, né, pontos atuantes nesse processo migratório. Mas agora a gente está começando a perceber que as setas, elas estão indo e estão voltando. Aquelas pessoas que chegaram lá e que viveram aquele seu momento ali, que agora não tem mais essa, ou uma estagnação, não tem mais esse espaço lá para eles, porque agora, né, as grandes construtoras tomam conta de quase todas as construções que tem lá. Ainda não tem mais aquele espaço, né, para o pequeno. Ou ele se engaja numa construtora dessa, ou ele sofre. Os trabalhos também começaram a ser, exigiam a qualificação melhor. E quem não se atentou a essas características fez o processo de volta. E também os governos, né, do Nordeste começou a perceber a perda de mão de obra e começou também a batalhar pela vinda de indústrias, pela vinda de empresas e para melhorar o quadro econômico da sua região. Então, a gente começou a perceber que teve essa volta também. E aí, a gente, né, tradicionalmente, era área de evasão, principalmente do sertão, né, por conta da seca, por conta das péssimas condições lá da sobreviver, né. A gente também migrou do sertão para, ó, aqui a setinha, né, para a Zona da Mata, que são as cidades mais desenvolvidas que a gente tem, né, que pegam também as capitais, né, e cujo turismo é uma atividade econômica que chama bastante atenção. E nós, a gente, houve essa mudança também, começamos a migrar do sertão para a Zona da Mata, além de todas aquelas migrações que a gente já tinha por causa dos incentivos, né, de tudo que teve, as indústrias começaram a vir para cá. Então, o povo começou a voltar. E não só se área de repulsão, como eu falei para vocês, também passou a ter alguns atrativos. Mas, ainda assim, a nossa característica de migrar para a região centro-oeste ou para migrar para a região norte e a sudeste continuou prevalecendo. Aqui surgiu outra característica, aqui também começamos a ter um processo de saída e também um processo de chegada, né, das pessoas aqui nessa região sul que saiu inicialmente para o Paraná, como vocês lembram lá no primeiro mar. Então, como eu falei, os motivos, como vocês perceberam, estão todos ligados. Ou a economia, no caso agora, né, dos dias atuais, a gente está ligado mesmo às questões econômicas. Eu quero aprender mais, eu quero ter um trabalho melhor, eu quero mudar de vida, eu quero ter uma qualidade, digamos assim, de vida na velhice um pouco melhor. Eu preciso, né, migrar, já que a cidade que eu estou, o estado que eu estou, não tem a condição para fazer. Feira de Santana mesmo é uma cidade de imigrantes. Todo mundo sabe que o Feira 10, a maior quantidade de pessoas que vivem lá, não são pessoas que nasceram aqui em Feira de Santana. Então, a gente aqui é um polo, né, e aí acabou atraindo as pessoas do interior para vir para cá. Bom, agora juntei aqui os mapinhas, só para vocês perceberem a dinâmica. No início, a gente só era essa questão do eixo, né, nordeste, região sudeste e algumas poucas correntes migratórias para o centro-oeste. Depois, a gente foi observando que houve, né, vários avanços com relação à saída dos nordestinos para a região norte. Mas, ainda assim, saída de nordestino. Continuamos, né, em grande leva saindo para o sul do país, né, sudeste do país. E, agora, também tivemos algumas correntes indo para a região norte. E, no caso, os que saíram da região nordeste foram para a região sudeste, juntou-se com os imigrantes da região sudeste e passaram a ser os novos imigrantes da região centro-oeste. Aqui, a gente percebe que esse fluxo aumentou constantemente e, agora, a gente está vendo, né, nos dias atuais, com o mapa anterior, que esse fluxo, ele se misturou bastante. Bom, mas aí, só vieram, né, só teve, dentro do nosso território, só teve migração interna? Não. Esse gráficozinho, ele vai falar um pouco, né, das migrações externas. Em primeiro lugar, o que são migrações externas? São aquelas migrações de pessoas que estão vindo fora, né, do nosso país, que estão vindo de outros países para o Brasil. Então, eles são imigrantes, no caso, italianos e imigrantes brasileiros. Então, aqui, a gente, né, tem alemães, espanhóis, italianos, japoneses, portugueses, síndios e turcos e outros, né? Que aí, entre os chineses, japonês, ou japonês, não, desculpa aqui, os japoneses estão. Os chineses, os, sei lá, os holandeses, um monte de gente aí que veio para cá também dos outros países. Mas, em destaque, desde o início, né, do processo de colonização, a gente, né, teve os portugueses e eles se mantevem em uma instabilidade durante muito tempo. Só que, nesse período, né, de 1914 e 1923, que houve uma elevação, um pouco. Mas, os italianos, né, nesse período, logo no início, principalmente para trabalhar, né, nas lavouras, eles lideraram, até porque, quando eles vieram para cá, receberam uma série de incentivos, né, para eles se fixarem e trazer também todo o conhecimento que eles tinham com relação à agricultura, como nós já falamos, né, em outra aula, sobre o processo de formação do território brasileiro. E eles, né, se fixaram, principalmente, no sul do país, na finalzinha do sudeste do país. E aí, eles, até hoje, né, eles ainda têm um número bastante expressivo, né, de imigrantes italianos no nosso país. Temos também os espanhóis, mas, né, comparado com os outros, né, tem um certo destaque, mas, em compensação, a gente fica aqui nesse eixo, né, de Portugal, da Itália e dos espanhóis, né, que são os migrantes que vieram para cá e trouxeram todos os seus conhecimentos. A gente, assim como todos os outros, misturamos, né, as nossas culturas, a nossa língua, né, os nossos costumes, tudo, e formamos essa população miscigenada que vocês sabem que nós somos, né. Bom, esse foi o assunto, né, da nossa aula de hoje. Muito obrigada por vocês terem ficado aqui até agora, espero que tenham gostado, e até a nossa próxima aula. Boas estudos!